Foi sepultado em uma cidade da região, o corpo de Lester Osório Gontijo, de 49 anos, empresário do ramo imobiliário que morreu depois que a aeronave que ele pilotava caiu em uma área de mata. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram no local na manhã de hoje. A aeronave caiu em uma área de vegetação de eucalipto, no município de Jaguaraçu, que fica a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. O monomotor experimental, ou seja, sem homologação para voos comerciais, ficou completamente destruído. A bordo estava o empresário Lester Osório Gontijo Ferreira, de 49 anos, que pilotava a aeronave. Ele não resistiu e morreu no local. O que foi visto no cenário foi o seguinte, uma estrada de zona rural, com um clarão na mata, próxima à zona rural, onde aproximadamente 100 metros abaixo da estrada estava a aeronave, junto com o corpo da vítima, já sem vida. Então, o trabalho do corpo de bombeiro foi baseado na preservação do cenário, a estabilização da aeronave e do corpo da vítima em segurança, até a chegada da perícia criminal, para a realização dos trabalhos de perícia no local. Amigos próximos do piloto disseram à nossa reportagem que ele estaria indo até o município de Moema visitar a mãe dele. O plano de voo é que ele pousaria na cidade de Lagoa da Prata, onde de carro terminaria de fazer a viagem. Como ele não chegou no horário previsto, que era por volta de meio-dia de domingo, uma outra aeronave decolou do aeroclube de revés do Belém e acabou encontrando os destroços da aeronave que era pilotada pelo empresário. Antes de decolar, Lester encaminhou aos amigos a rota de voo. O empresário teria saído às 8h20 de domingo do aeroclube de revés do Belém, com previsão de pousar duas horas depois em Lagoa da Prata, o que não aconteceu. Sem fazer nenhum contato, amigos e familiares de Lester começaram a procurar pelo piloto, sobrevoando a região. Foi o rastreador do celular que ajudou na localização da aeronave. Inicialmente a gente começou a ligar para ele, para ver se ele atendia ou não. Depois nós fizemos uma busca sobre a mata do parque, onde era a rota dele, fizemos com dois aviões, mas não conseguimos. Nós só conseguimos a localização quando a esposa de um dos nossos associados conseguiu localizar as referências através do celular. Então com as coordenadas em mãos é que nós conseguimos localizar lá. João, que também é piloto de aeronaves experimentais, acredita que questões meteorológicas podem ter provocado o acidente. Nós fomos ao local do acidente, vários associados foram lá. E o que a gente percebe, pela nossa pouca experiência, vamos dizer assim, é que ele estava retornando e o motivo é a meteorologia. Ele possivelmente entrou em uma camada e houve uma desorientação espacial e foi crucial para ele. O empresário foi sepultado na tarde desta segunda-feira no cemitério Parque da Saudade, em Coronel Fabriciano. Em investigadores do SERIPA, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Rio de Janeiro, órgão regional do SENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência da aeronave. Na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas conduzidas por pessoal qualificado e credenciado, que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O SENIPA tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas de modo que previna que outros acidentes ocorram. A conclusão dessas investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir possíveis fatores contribuintes.